Eu preciso de um alvo E se você acha que gold não vale a pena Você pode comprar montarias com gold Você pode comprar potions Pode comprar itens que vão melhorar o seu gameplay Que vai deixar seu DPS mais forte Então vamos começar a preocupar um pouquinho com gold no jogo Vamos pensar em algumas maneiras que a gente pode farmar isso E aqui você vai aprender um pouquinho como é que faz Para poder farmar com profissões de coleta A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte Se você tem um char, você faz missões mundiais Você está direto andando pelo mapa Por que você não tem uma profissão de coleta ainda? E se você já tem, deixa aí nos comentários Quanto que você consegue fazer de gold com as suas coletas Só para a galera descer nesse momento aí nos comentários E ver quanto que o pessoal tem arrecadado E o tempo que eles estão perdendo, tranquilo? Primeiramente, guys Uma coisa muito importante aqui É vocês instalarem um addon que se chama Auctionator Beleza? Instala esse addon que se chama Auctionator Vem aqui em Cell O nome do addon está aqui, só para vocês não ficarem perdidos Clique em Full Scam Aqui, ó Auctionator É tipo Auction House Actionator Aí você vai instalar E você vai fazer esse mesmo procedimento que o Fields aqui Vem na Action House Clique em Cell Vem em Full Scam Full Scam Start Scanning E aí você vai poder escanear o valor de tudo que tem na Action House no momento Então é aconselhável você fazer isso uma ou duas vezes por dia Para você saber quanto que está a variação de itens Porque vai que, por exemplo, um item está 20 gold A galera vai lá dar undercut para 10 gold Então você tem que ficar ligeiro nisso na hora que você for vender Às vezes vale até a pena você pegar Vim aqui comprar o item que os caras deram undercut E revender no valor normal Na verdade os caras que dão undercut são todos os filhos da puta Mas tá beleza Tuberculose, tacou Depois que você baixou isso, meus queridos Aqui ó, no Mage O meu Mage, ele é mineiro e de well crafting É, não faz muito sentido na cabeça de quem acha que mineiro tem que ser só Guerreiro, paladino, esse tipo de coisa Mas tá bom, então Vou te mostrar só como que o addon funciona aqui Você vai pôr o mouse em cima do item Tá vendo que aparece ali o último item Auction É o valor que o item está no mercado Nesse exato momento Então por exemplo, eu fiquei farmando Menos de uma horinha ali pra poder fazer uma quest E eu peguei esses itens aqui ó 70 minério de prata porcelosa É, 19 cada uma Aí você faz 70 vezes 19 Vem aqui na Action House e vende O bom desse addon é que ele já faz os cálculos pra você automaticamente Então ele coloca os addons ali E já, ou seja, os addons Os itens ali ele já coloca pelo valor que ele vale E ele já vende, geralmente vende muito rápido, tá? Mas a grande pergunta que eu vou responder pra vocês é a seguinte Galera, deixa eu voltar lá pra borá-los É, aqui mesmo O bom do Mage, cara, é que você não precisa sair do lugar Você pode simplesmente abrir um portalzinho e já era O martelinho lá que o pessoal usa pra reparar Dentro da DG Que tá 170 gold de cada O DIV, o DIV O DEL tá falando pra mim do DIV aqui Pra gente poder não precisar ficar saindo da DG Ontem a gente foi fazer uma DG mítica A gente teve que sair algumas vezes Pra poder reparar Mas vale a pena investir, tá vendo? 170 gold você pode comprar um DIV Então é um dinheiro que você vai fazer um farm, tá? É, vamos dar um pulo ali na... Vocês tem que entender uma parada também que é importante Manos, aqui quando você começa a formar sua profissão Você vai, por exemplo, eu quero ser mineiro, cara Eu quero ser mineiro, Minas Gerais, ué Então você vai chegar aqui, ó E vai conversar com esse malandro Vai clicar nele, tá? Treino e mineração Aprende tudo que tiver disponível Aqui que o meu tá filtrando, tá tipo Já aprendi também, já aprendi tudo E aí você vai começar a andar pelo mapa e minerar Aí você vai falar Hooligans? Caralho, velho Eu tô minerando aqui, mas tá vindo tipo Dois minérios Tá vindo... Tá uma bosta isso Não sei o que tá acontecendo A parada, mano É que você tem que upar Vai minerando enquanto tiver uma bosta Nem tudo são flores E aí você vai pegar um determinado level Outra dica também É instala esse addon que chama OP OPIE OPIE O-O-P-I-E Se dá um CTRL-T Ele vai aparecer, tá vendo essa rodinha aqui, ó De profissões Aí você só roda o mouse pra onde você quiser Por exemplo, eu venho pra Minim E aqui vai estar todas as minhas paradas de mineração Eu já consegui Eu tô com um level 70 de mineração Relativamente tá alto E eu ainda não fiz as outras quests Mas elas vão aparecendo de acordo com o que você vai upando Aqui, pra subir cada estrelinha É uma quest Eu acho que a terceira estrela, se eu não me engano É em NPC de missão, tá ligado? Tipo esses NPCs aqui da Sétima Legião Do... Ele upa uma estrela pra você Assim também é com o herborismo Então pode ficar tranquilo Você vai upar É tipo, é um... Uma linha constante Você vai começar a upar E você vai... Vai começar a fazer as quests Vai melhorando E o seu dinheiro vai vindo A partir do momento que você tá melhorando Esse tipo de coisa Eu vou dar um... Um fly aqui, mano Porque isso aqui é a melhor região que eu achei Pra pegar prata porcelanosa Até agora, tá? Mais ou menos essa região aqui Aí eu fico meio que nesse pedacinho aqui, ó Perto das montanhas e tal E aí tem umas pratinhas Eu peguei nível 2 com ela No nível 2 Eu acho que se eu não me engano Tipo... Quando você tá no nível 1 Você começa a pegar 2, 3 no máximo Quando você tá no nível 2 Você consegue pegar já 6 6, 5, 6 E tipo... É um aumento muito grande Se você estiver farmando isso Pra poder fazer dinheiro E isso é a mesma coisa com o herborismo Eu vou logar daqui a pouquinho No meu druida Pra mostrar pra vocês A diferença que é você ter uma profissão Num level... Tipo, você fez todas as... As quests Opo tudo pra nível 3 De uma profissão Que ela tá... Que você tá upando E tá querendo ganhar dinheiro com ela ainda Tenha um pouco de paciência O que eu tô tentando mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui É que você... Tá perdendo tempo De não ter uma profissão de coleta Enquanto você tá fazendo quests no mapa Por exemplo Antigamente Uma coisa que é importante dizer Antigamente Você tinha que upar as profissões Você pegava o pano Desde a primeira expansão E aí você ia passando pelos níveis dela Até chegar na última expansão Hoje em dia não Hoje em dia A gente tem... Deixa eu entrar aqui Por exemplo O Joel Crafting Que eu... Não, o Minim Não, o Minim não vai dar pra mostrar Aqui não aprendiu Dá sim É... Antigamente você tinha que começar aqui Cara E começar a fazer esses itens Aí upou uma expansão Aí você começava a upar o de outro Beleza E agora o que a Blizz fez? Ela dividiu por expansão Então se você tá achando Que pra você começar a ganhar dinheiro Com profissão Você vai demorar muito tempo Não Você tem que upar só 150 níveis Ao invés de upar 600 níveis de profissão Que era uma bosta Tá? E aí você vai upar isso 150 níveis Boladão Fazer as questzinhas E quando você estiver andando no mapa Fazendo missão de invasão Fazendo as coisas do gênero Você vai vir aqui ó Opa Tem um piru azul aqui do Smurf Vamos pegar Pega o piru do Smurf Aí você pega Pá 4 Beleza 4 Lembrando que tá custando 19 cada uma Já fizemos 80 gold Chama de goldinho Tá vendo? Isso aqui mano Quando você tá jogando com seus amigos Você vai fazendo E você vai pegando as paradas Quando você olha no seu inventário Você tá cheio da grana É muito importante você ter uma profissão de coleta É muito importante você ter uma profissão Que vai te beneficiar É... Financeiramente né Porque não Só de dropar item Com certeza você não vai conseguir fazer nada Você vai vender seus itens Aí você gasta isso Reparando Quando você quebra em uma mística Alguma coisa do gênero Vamos ver se a gente tem a sorte De dropar mais uma aqui Ó Tem mais uma aqui em cima O O única merda É que Tipo Você vai Ah Vou lhe farmar uma bagulha Aí os caras começam a te ver E todo mundo quer comer um pouquinho do seu Nã 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 Ó Tá todo mundo vindo atrás de mim E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar O bom do mage É o famoso Aoé né Tipo Aoé Boa Aí congela o cara aqui Deu um tab Vou congelar de novo Já era Explodidos E aí você consegue farmar De boa Quando você tem o voo liberado É lógico que é muito mais fácil Que você só vem Desce com o voo aqui Minera Sumora Montaria E vaza né Mas infelizmente A gente não tem a parte 2 ainda da conquista Então não tem como fazer isso Você vai ficar fazendo basicamente isso galera E as vezes Quantas vezes vocês já passaram por esse pedaço aqui Aí tinha uma coisinha no mapa E ai não dá pra pegar Porque eu não tenho profissão Vai lá no NPC velho Já mostrei pra vocês onde que é O NPC do erborismo Ele fica do lado ali É só pegar e começar a upar Você vai começar bem de pouquinho E depois você vai masterizando a sua parada E vai ficando bom Aí aqui vem essas merdinhas Desses anão Vou esperar juntar um pouco Vou meter um meteorão na cabeça Desde aqui Já tá com uma nevasquinha Pá Congelei na nevasca Tomo um arm aí também Pra ficar de boa Enquanto isso eu vou minerar aqui Tá vendo Ó o bom do mage É isso Já pegamos mais 6 Desse minériozinho aqui Que também tá 16 gold velho 16... 67 aqui Já passou de 1k tá De gold Só pra... Ó esse aqui tá promissor hein Isso aqui tá Tá promissor Vamos ver se o tamanho é documento 8 meu amigo 8 Pegamos 8 De uma vez 8 vezes 19 Vai dar tipo Quase 160 de gold Tá ligado É isso mesmo? É isso mesmo Quase 160 de goldinho Aí você sai vazado Olha ali já tem outro ó Isso aqui Quando você tá trocando ideia Com seus amigos Você tá jogando no... No Discord Quando você tá no grupo Do nosso Discord Todos são convidados É só clicar no link da descrição aí Entrar e jogar com a gente Pô bosta Deu ruim aqui hein O bom do mage é isso Mano O bom do mage é isso Já carregou a Frozen Orb Deixa os caras tomando brilho ali O foda é que Querendo ou não Você vai ter que matar bichinho né Então Isso aqui Quanto mais forte você tiver também Mais você vai conseguir limpar os caras Mais rápido Tem wiki auras galera Aqui em um próximo... É que não instalei né Vocês sabem que eu instalei o WoW Faz pouco tempo E eu não instalei as wiki auras Mas ela mostra Ela deixa no cantinho da tela Quantos minérios você já tem Eu vou entrar aqui Porque aqui dentro Tá mostrando Dentro dessa caverna Tá mostrando que tem uma parada Pra gente poder coletar também Então vou matar esse bicho Sem vergonha aqui Ele congeladinho Vai demorar um pouquinho né Porque tá ligado O pai aqui não tá tão forte assim Eu só vou coletar mais esse aqui E vou logar Lá no meu druida Aí vocês vão sentir o drama Mano Eu já fiz Em tipo umas duas Três... Não Umas duas semanas 160k de gold Velho 160k de gold Com erborismo É claro que o erborismo Se você fizer o... Aquela profissão de alquimia Você vai poder se beneficiar um pouco né Porque você usa o... As ervas pra poder fazer os frascos Aí se você tiver a sorte De procar um frasco Você tá no céu mano Eu tive a sorte uma vez De procar 18 Aqui ó Esse paradinho aqui Que pode minerar Eu proquei 18 frascos De intelecto Tava custando 230 Eu acho 300 na época que eu vendi Então faz as contas aí 200 vezes 38 Já é uma grana né Já faz uns goldinho Só que ultimamente Tem valido mais a pena Você pegar as paradas Ih bosta Viu a Grey As paradas de coleta E simplesmente vender Do jeito que tá aqui ó Você vai lá na Action House E vende do jeito que tá aqui E deixa os caras Porque assim Se você ficar esperando Procar item Vai... Vai que é de sorte né mano Às vezes você pode tá iluminado ali Fazer dois itens E procar 20 E às vezes você pode fazer 20 itens E procar tipo 3 De 2 Aí é zoado Pra arregaçar Então você meio que Investiu seu tempo Meio que pra nada né Eu vou desloadar aqui Vou deixar meu char aqui Porque eu quero Eu quero voltar aqui Pra poder formar um pouco Mais de minério E... Deixa eu só Aqui ó o op Que eu falei pra vocês Vamos deixar aqui no mini Já tô 77 cara 77 Provavelmente Quando eu pegar 85, 90 Já vai aparecer mais uma missão Aí depósito de platina Monelito Quando eu tiver level 2 Com isso aqui Aí as coisas já começam a melhorar Eu falei pra vocês Do frasco né Do frasco de procar Lá na Na profissão de Fazer poção Como é que chama? Esqueci Ai cara Acabei de falar o nome É mole Alquimia Quando você tá em alquimia Você só vai conseguir Procar frasco Quando você tiver Com level 3 Lembra disso galera Geralmente Eita porra Já vim tomando no cu Geralmente você tem que tá Level 3 Pra você poder procar as paradas Então Paciência Upa de boa E depois você começa a farmar Como se não houvesse amanhã Por exemplo O meu druida Aqui ó É alquimia Minha alquimia Ela tá Tudo nível 3 Praticamente né Essas paradas aqui Nem vale a pena Então nem me preocupei Em comprar não Aí o que vale a pena aqui Os frascos Né Que são esses frascos aqui Que a galera compra Esses frascos E esses aqui ó A galera geralmente compra Pra poder fazer as DGs Aí você põe o mouse em cima Ó O interessante é que Mesmo sem você criar o item Você pode colocar o mouse em cima E ver quanto que ele tá valendo Ó 253 Tá ligado Esse aqui 207 224 Não sei se vocês tão vendo ali Ó Escrito auction 224 É porque você escaneia o auction house lá Então você consegue ver o valor do mercado É Isso aqui É alquimia Você tem a A A O livre arbítrio De upar ou não No herborismo É Você pode invocar essa montaria aqui Né Que Eu não sei se Eu acho que é ferreiro que faz ela E você pode Comprar na auction house Os caras Uh Isso aqui é ouro Ó Aí você pode comprar a montaria E você vem E coleta as paradas Sem precisar descer da montaria A hervancorina Tá valendo 59 gold De cada uma Mano Ela é um pouco mais raro de conseguir É Mas quando você acha É uma beleza A hervancorina Pra você fazer o frasco Precisa de 5 Cada Cada frasco que você faz Precisa de 5 hervancorina Então Torce pra procar Ou vende a planta cru mesmo Aí O que que eu faço Eu fico dando um rolê aqui Geralmente nessa área aqui Eu gosto de farmar bastante Eu já tive muitas Boas experiências Eu vou dar um pulinho lá Só pra gente poder dar uma olhada Pra ver se a gente acha mais alguma A hervancorina Aqui as paradas de aranha Pra você que não tá aparecendo No minimapa aqui Clica com o botão direito Coloca aqui pra rastrear Ou plantas Ou coloca pra rastrear Minérios Do jeito que cadê o minérios Minérios, minérios Mascotes Voos, interesse Entendam Eu acho que o minério Não aparece Porque esse aqui Não é mineração Interesse em missão Escavação Aí tipo Ah Apareceu mais uma aqui Outra coisa importante Galera Você não pode esquecer De comprar um item Agora eu não vou lembrar O nome do item Tem esse item aqui A barda de couro grosseiro Que é pra você não cair Da montaria Enquanto Eu não tô usando Então os bichos vão acabar Me derrubando Pra você não cair Da montaria Custa 96 golds E você vai poder farmar Muito de boa Os bichos vão te bater Você vai poder Chegar aqui Coletar a planta Os bichos te batendo E você não vai cair Na montaria O item chama Barda de couro grosseiro Tem o encantamento Tanto pra mineiro Quanto pra Pra herborismo Pra você colocar Na sua luva Ali ó Herborismo de cultiras Encantado Herborismo de cultiras Você consegue coletar Bem mais rápido Do que o convencional Então É muito mais tranquilo Agora Outra dica Importantíssima Pra vocês É Colocar No pvp Eu não sei se tá no pvp Aqui ó Tô com o pvp ativo Que geralmente A galera que fica Coletando plantas A tendência É a galera que tá mais No pvp Que tá Tá no War mode off Pra poder coletar As plantinhas Eu só acho que vai ter Vai ter Vai ser mais de boa Porque ninguém vai te matar E tal Mas se você tiver Num gear alto Então você começa A não ter medo Mais de ninguém Você consegue farmar Sossegado A gente chegou aqui Aparentemente Alguém já coletou E as plantas já sumiram Mas esse spot aqui Ele é muito bom Principalmente pra você Farmar beijo do inverno O beijo do inverno Ele tá custando 16 gold Ele já chegou a custar mais caro Só que Eu gosto muito De vender essa planta aqui Eu junto uns 4 stack De 200 E é sucesso Esse beijo do rio Também aqui Maravilhoso Beijo do rio Que chama? Broto do rio Broto 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 Aqui geralmente Aparece uma zancorina Mas aí a gente Tá dando azar Não tá aparecendo Fucking nothing Beleza guys Essas são as dicas Pra você que não tem Uma profissão de coleta Eu tô mostrando pra vocês Ó Eu voltei a jogar Faz 3 dias Eu tava com 0 de gold Eu vendi as plantas Que eu tava Eu já tô com Se não for Quando o addon Não fecha É uma delícia né Eu não consigo mover Isso aqui Acho que eu tô com 18k Fecha filha da puta Calma que eu vou mostrar Ó o bagulho Não fecha mano Vida de gado Ovo marcado Ovo ferido Ó Tem uns bagulho Na action house Que mensagem não lida Ó Não tamo dando sorte Não tamo dando sorte Mas geralmente A gente perde um tempinho Que consegue fazer Bastante planta Tanto que eu tenho Umas aqui ó Lembrando que Tem a wiki auras Pra você deixar aqui em cima E ela vai contabilizando Sem você precisar Abrir a bag Vamos dar um chego Lá em Vento bravo Eu vou mostrar pra vocês Quanto ficaria Na action house É O valor das coletas Tá Só pra fechar esse vídeo Aqui pra vocês terem Uma noção de quanto Que vocês vão ganhar Lembrando que galera Vocês não vão Ganhar dinheiro Sem esforço Vocês vão precisar Andar pelo mapa Vão precisar Ficar coletando plantas Vão precisar Fazer as quests Pra colocar nível 3 Vão precisar Dependendo Se você for fazer alquimia Você tem que dar a sorte Dos frascos Dos frascos Procarem Principalmente esses aqui Tá de intelecto Quanto que tá valendo? 318 Mano Já pensou? Se proca 10 frascos Você já ganha 3k Meu amigo 3k Com 5 ervan corina Você faz um frasco É 5 ervan corina Cadê? Ó Você precisa de 5 ervan corina Né? Aí beijo do inverno Broto do rio E ampula Ampula você compra no NPC E se você tiver a sorte De criar E procar Já é uma delícia Porque você já ganhou 3k Se procar 10 Pode procar menos Pode procar duas Pode procar bem menos Aqui deixa eu só mostrar Onde que fica o NPC De herborismo De cultiras Pra você que tem preguiça De falar com o guardinha Pra saber onde que é É esse malandrão aqui Ó Chega nele e fala E aí meu querido O que que tem aí Pra treinar? Nada Já treinei tudo Tá suave Nelson Vamos abrir a caixa de correr E vamos ver se eu deixei Alguma planta pra vender Aqui ó Eu tô com 18k 362 Eu não sei se eu vendi Algumas plantas Não Só isso aqui Que eu não deve ter vendido Vamos lá na action Rouse Pode que eu Cara Tem que juntar 5 milhões Pra comprar aquela montaria Que tem action house É complicado né manos O máximo que eu já juntei Até hoje na minha vida Foi 160k de gold Que foi há pouco tempo Que eu tava Vocês viram nas lives Eu ficava farmando planta Trocando ideia Vocês viram no último vídeo Também enquanto eu tava Conversando com a galera Eu tava farmando Umas plantinhas Aí pelo último vídeo Eu vou deixar o link Dele aqui na descrição No cardzinho Aqui em cima Junto com umas pesquisas Se você é inscrito Se você não é inscrito ainda Eu vou deixar ali em cima Pra vocês Clicarem E irem lá Pra ver como é que Funcionou o sistema De formar umas plantinhas Tá Aqui mano Você chegou aqui Em stormwind Ou em evento Curioso Vem na action Rouse Eu acho que conta Se eu já tiver escaneado Com um personagem Já deve contar Mas só pra garantir Eu vou dar mais um full scan Aqui Porque aí ele coloca No valor certo né Vou colocar Pra vender Um stack aqui Não deveria né Deveria juntar mais Porque aí quando você vai sacar O dinheiro é bem maior Você fica Porra Ganhei 20k num dia Mano Ganhei 30k num dia E realmente Dá grana Dá grana pra caralho Ainda mais se você gosta De world pvp Se você gosta de ficar Fazendo missão mundial Você tem que Mano Você tem que deslocar De um lugar pro outro Então por que Não upar Uma profissão de coleta Isso que eu não entendo É preguiça É mais fácil Ganhar dinheiro De outra maneira É lógico Que o WoW Existem diversas maneiras Diversas coisas pra você farmar Tem maneiras que você pode Ficar farmando stack Pra formar BOE Pra vender BOE Na action house Esses aí são outros métodos Que futuramente Eu posso trazer aqui pra vocês Mas a gente tá falando Um pouco de Vender plantas Aqui ó Essa aqui tá 14 Tá ligado Como é que funciona Se eu venho aqui em céu Eu vou vender Essa Essa aqui Que é de 175 Eu já jogo aqui no quadradinho É meio bugado o Aldo Mas funciona belezinha Aqui você vai escolher Eu geralmente Eu gosto de vender Stack de 200 Mas como não tem Eu vou vender stack de 20 Vai dar 8 stack de 20 E vai sobrar Mais um Vai sobrar 15 Então eu vou fazer aqui Eu quero 8 stacks Of 20 Automaticamente Ele já configurou Pra mim aqui Quanto que vai valer Cada stack Vai valer 298 gold Certo? 8 vezes 298 8 vezes 3 24 Vai dar Um pouco menos De 2k E 400 É isso mesmo? Um pouco menos De 2k E 400 Aí você dá um Create action E ele já cria Os 4 stacks Pra você Ah lá Belezinha Já tá vendendo O que sobrou Tá aqui Por exemplo 119 valendo 17 O beijo Vou esperar juntar 200 stacks E vou vender Ervancorina Mano Ervancorina é muito bom Vender também Porque você coloca aqui E você já vê o valor Se você fosse vender Um stack de 80 Você já ia ganhar 4k 784 No ato de vender Esse stack de 80 Quase 5k Pro seu bolso Meu amigo Só que você tem que dar A sorte de pegar Ervancorina E tem que decidir Se você acha que vale Mais a pena Não tentar fazer frasco Em alquimia Ou tentar vender Só a planta Ultimamente Tem valido mais a pena Vender a planta Se bem que eu dei sorte Em alguns procs Beleza? Mas as vezes Eu não prefiro Não arriscar Prefiro mais um dinheirinho No bolso Porque eu ainda tô Até hoje Tentando comprar Aquela montaria Do Do Aquele golem Lightforged golem Bolado Lindo Sensual Beleza? E aqui Só que Ervancorina É um pouco mais complicado Você vender de stack Muito grande E tipo Eu acho que stack de 10 Vale mais apenas Por exemplo 10 stack de Não, pera Quantos que eu tenho? 8 stack de 10 8 stack de 10 Vai dar 598 Cada stack Aí o pessoal Que vai comprar 10 É porque eles querem Fazer 2 frascos Então Já vamos criar aqui Eu vou botar 12 horas Porque geralmente Vende muito rápido Beleza manos Cara É isso Basicamente É assim que eu tenho Trabalhado com o action house É assim que eu tenho Aqui ó Os pesquisas Os leilões Que eu criei É assim geralmente Que eu tenho Trabalhado com o action house Só pra Aqui Essa parte aqui O addon adiciona É lógico que tem Uma maneira muito melhor De trabalhar com isso aqui Essa é a maneira Que eu aprendi Que eu acho mais fácil E aqui É a casa de leilões Que a gente tá acostumado Pesquisa E aqui as paraditas Pra vender Não vai demorar muito Vai chegar o dinheiro Na minha conta Eu só não vou esperar Porque em termos de vídeo Também a gente tem que Trabalhar um pouco mais rápido Né 18k Foi vendendo plantinha Olha o tanto Manos Olha o tanto de planta Que eu ainda tenho Pra vender aqui Isso aqui Tipo Você vai pegando Muito de boa Muito de boa Juntando com outro char Pra finalizar esse vídeo Uma coisa muito importante Coloca pelo menos Uma profissão de coleta Em cada personagem seu Se você é um cara Que gosta de ter muitos outs Coloca uma profissão de coleta Porque você vai andar Com seu out Pra cima e pra baixo Você vai coletar Esse tipo de inim Vem na action house Vende e vai somando Dinheiro pro seu bolso É Não importa Se por exemplo Você tem mais de um charco Minim Vai que é o seu foco Vai que você tá focando Erborizo pra poder vender plantas Ou pra fazer frascos Ou você quer fazer coraria Tá ligado Você quer ficar atirando Esfolando os animais Vai depender muito de você Tá meu amigo Então Foca aí na profissão de coleta Que você gosta Que você tem mais prazer De farmar O importante é não ficar Sem nenhuma profissão Beleza manos Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo aqui Esse vídeo foi de uma dica Um alerta Pra quem tá perdendo O seu tempo aqui dentro do WoW Tá Não foi muito Ah meu Deus O cara mudou meu mundo É uma coisa simples Mas voltando agora Com o WoW aqui pro canal Você sabe que eu sempre Quero ajudar vocês Tranquilo A única coisa que eu peço Em troca Por favor Deixa o like nesse vídeo aqui Vamos tentar bater Mais uma vez 150 likes No último vídeo Que eu pedi essa meta De 150 likes A galera chegou bem perto A gente tá 147 likes Então eu acredito Que vocês vão conseguir Fazer isso de novo Eu acredito de coração Galera A gente ainda vai Se tornar o maior canal De World of Warcraft Aqui do Brasil Beleza Tamo junto queridos Mais uma vez Aquele abraço Roligans vazando É nóis Até o próximo canal